Então no programa de hoje tá bom né gente, golpes na internet, esse programa na verdade é o seguinte, é pra você abrir os olhos, eu também tô abrindo, quer dizer, todos nós né, aqui nós temos três que são da área, então já tem mais experiência né, e você também né Cristina, agora você não cai mais né, de jeito nenhum, então é isso, no fundo é isso, pra você pensar mais e tudo, mas olha só, hoje é terça-feira, é dia da coluna, é de graça, que é bom também, você saber tudo o que acontece, você fazer uma coisa diferente, é bom, não tem contraindicação, olha só. Essa quarta é o último dia para conferir a exposição Design de Carros, Rupturas e Inovações, a mostra que faz parte da Bienal Brasileira de Design, apresenta a história do automóvel no país, é na Casa Fit de Cultura, de 10 da manhã às 9 da noite. Também na quarta-feira, o Centro Cultural Alto Veracruz recebe o espetáculo Mulheres de Baobá, a apresentação traz declamações performáticas de poemas brasileiros com foco no universo feminino. No feriado de sexta-feira, quatro grupos de coral se apresentam na Praça da Assembleia, em Belo Horizonte. No repertório, composições variadas que vão do clássico ao popular. No sábado, às sete da noite, o Circuito Minas Musical encerra a temporada 2012 com show do compositor e multi-instrumentista Marcos Viana. Além de apresentar seus maiores sucessos, o músico terá o acompanhamento de um coral infantil. Olha só, que legal. Voltamos aqui para os golpes da internet. Isso aqui não é um golpe, mas a telespectadora, ela está com medo, é a Vera Lúcia do Baia Floresta, falou, meu computador está se tornando um desprazer. Ele está desligando sozinha, eu espero um pouco e o modem volta a funcionar com algumas mensagens estranhas do tipo, quer enviar relatório, você pode orientar? É vírus, o que pode ser? Olha, pode ser vírus, a primeira coisa que eu pensaria seria um vírus, mas se fosse só o computador dela que estivesse reiniciando, o modem, se o modem não estiver desligando, se for só o computador, pode ser um problema físico. Por exemplo, o processador do computador dela pode estar superaquecendo, alguma coisa assim, isso causa desligamentos mesmo. Então, eu sugiro, primeiro, ela passar um bom antivírus. Se isso não resolver, dela tentar chamar um técnico, realmente pode ser alguma coisa mais profunda. Ok. A Maria Ângela, do bairro Gutierrez, ela pergunta para você se há algum local onde as pessoas podem ir para verificar se a empresa é idônea para trabalharmos pela internet. Ela falou que sempre recebe, eles pedem uma quantia para enviar apostila. Como é que saber se isso é verdade ou não se trata de um golpe? Se a empresa pode dar referências de localização, de estabelecimento físico, não apenas endereço remoto. Ainda assim, há um certo risco, porque recentemente foi descoberto um golpe em Curitiba de empresas que estavam cobrando antes um valor alto para oferecer esse tipo de material. E quando foram bater nessa empresa, a empresa já tinha sido fechada. Então, não é boa prática fazer com que se caia nesse tipo de abordagem, ou seja, se pagar antes por um material didático se você não tem uma referência de reputação a respeito desse prestador de serviço. Agora, uma dica que eu vou deixar para ela bem prática é o seguinte. Existe um site chamado reclameaqui.com.br. É o mural das lamentações do consumidor brasileiro. Então, se por acaso alguém já caiu em algum golpe, entre nesse site para poder checar referências acerca dessa empresa, porque ali você vai ter boas indicações. Tá bom. Olha, serve para você também, viu, Maria das Graças, do bairro Tupi. Me fala uma coisa, coisas que a gente recebe muito de graça pela internet. Ah, faz assim, clica aqui que você vai receber de graça, não paga. Ah, você ganhou um presente, você ganhou isso. Esse negócio de graça, eu já fico meio desconfiada. Eu falo com os meus... Eu apago, eu nem olho, para falar a verdade. Eu falo com os meus alunos, eu falo com os meus pais e com as minhas filhas. Olha, você tem que ter bom senso. Alguém ia chegar para você e te dar aquilo de graça, se você estivesse andando pela rua? Se não ia, você pode começar a desconfiar. Ah, você ganhou um prêmio do programa, não sei o quê. Clique aqui. Não, não é por aí. Se é o programa, não sei o quê, vai no site da empresa que tem o programa e verifica. Tem alguma coisa disso lá? Isso acontece, Mar. Tem dois programas nacionais. Tem. Você recebe todo dia. É pelo celular. Pelo celular também. E pela internet também. Você ganhou. Clica aqui. É, eu falo com... Meus pais é que vivem... Meu pai vive me ligando. Olha, chegou um e-mail para mim assim. Eu posso abrir ou não posso abrir? Tal. Eu falo com a coisa o seguinte, olha. O Ateneci usou uma analogia que é muito boa. A gente costuma achar que a internet é uma sala de bate-papo. A internet é um beco escuro, na verdade. Você não pode confiar em nada lá. Você tem que se portar lá como você se portaria num lugar que pode ser ameaçador. É, e aqui na nossa vida real, né? Exatamente. Agora, você entrar, o hacker que entrou na sua conta, você perdeu dinheiro uma vez, você conseguiu logo. Da outra vez, você teve que pedir advogado e tudo mais, né? Entrei na justiça para conseguir, mas foi hacker também. Mas depois, logo que entrei na justiça, consegui reaver, sem precisar entrar na justiça, porque logo que entrei com o processo, o banco me chamou e o meu interesse não era... É, você queria seu dinheiro de volta. Eu só queria o meu dinheiro de volta porque não fui eu. Foi um saque feito em Uberaba, com o meu cartão. Pois é. E o outro foi um boleto pago no Citibank. Aí retiraram o valor da minha conta para pagar um boleto. O meu até é financiamento de carro. Hoje, banco, por exemplo, hoje. Eu não sei, eu acho prático, eu faço tudo de casa para banco. Eu tenho preguiça de enfrentar a fila de banco. Não dou conta mesmo. A gente corre o risco que, cuidado, hoje mesmo tem aqueles tótens, né? O meu banco é o Itaú e tal e tem jeito. Fora isso, há perigo? Olha, sempre o pessoal está bolando novas ferramentas para tentar tirar o dinheiro do consumidor. Atualmente, eles criaram até plugin de browser, que são programinhas que se instalam no seu navegador para depois que a pessoa entra no banco de verdade, ele realiza a transação. Tipo, na hora que você já usou o seu cartão, você já está na hora de transferir o dinheiro, na hora que você digita a sua senha final, ele vai e mexe ali. Aconteceu isso comigo, se você quer transferir ou pagar. Eu tive que baixar o negócio lá no Adobe, né? Isso, isso aí é uma falha do Adobe Flash que eles conseguem explorar. Mas isso tem problema? Não. Não, não. Só se você notar que tem algum problema acontecendo. Então, uma outra dica que eu dou é o seguinte. As pessoas usarem em casa, igual foi falado aqui, fazer transação de casa, mas tomar cuidado com rede wireless. Está acontecendo muito ultimamente, a pessoa que está usando wireless em casa... Eu tenho em casa. Existe um método novo, recente, que a pessoa consegue, mesmo sem descobrir a chave daquela rede, obter o tráfego daquela rede e com isso, interceptar ali talvez uma transação que a pessoa teria fazendo. Mas como é que a gente faz, então? Vai ficar sem wireless? Não, se você tiver na sua casa a opção das duas coisas, se você tiver lá um computador ligado via cabo e tiver o wireless, você, digamos assim, tem maior segurança, eu sugeriria usar o outro. Tá bom. Gente, acabou, nós vamos ter que fazer golpes na internet dois, que bombou aqui de telespectador, mas valeu. Eu acho que acendeu uma luz, uma luzona, porque a gente falou muita coisa aqui. Obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigada demais. Obrigada demais. Obrigada demais. Programa de amanhã, gente, acho que vai ser outro programa bárbaro. Porque quando a gente pensa em filosofia, né, a gente pensa que é uma coisa complicada, difícil, antiga. Na verdade, não é assim, não. Porque a filosofia, ela nasceu justamente para ser uma reflexão da nossa vida no dia a dia, das coisas simples do nosso dia a dia. E tem muita gente se beneficiando dos pensamentos filosóficos como fonte de felicidade. Vai ser um programa prático, leve, que eu tenho certeza que vai ser útil para você, para todos nós, tá? É nesta quarta, às 8 da noite, eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto